A semana vai terminar com tempo ainda mais instável no sul do país. Mesmo com o deslocamento da frente fria, sexta-feira vai ser marcada por muita umidade, especialmente no centro e norte do Rio Grande do Sul. Teremos o reforço de uma baixa pressão, transportando mais umidade. Em Santa Catarina, boa parte do Paraná, a semana termina até sem condição de chuva, assim como em boa parte do interior do Brasil. Já entre as regiões nordeste e norte, teremos ar quente e úmido, ainda estimulando muitas nuvens carregadas, até com risco de temporal já aumentando no litoral sul da Bahia. No sul do país, o dia pode começar mais nublado e ainda gelado em Porto Alegre. A tendência é de pancada de chuva em vários momentos, tem atenção também com ventania, algumas rajadas que podem chegar até os 50 km por hora. As áreas em vermelho no mapa ainda vão ficar no risco de temporal, e a chuva pode vir com força nas áreas mais centrais do Rio Grande do Sul. Já Santa Catarina e Paraná até seguem sobre a influência do ar mais seco e não tem previsão de chuva nas capitais. Já no sudeste do país, a influência do ar seco ainda continua impedindo a formação de nuvens carregadas. Começo de sexta-feira, com baixa temperatura, ainda em São Paulo, com mínima de 14 graus. A tarde a máxima pode alcançar os 27 e não tem previsão de chuva, só que o que vai chamar a atenção ainda é a umidade do ar baixa. Muitas cidades entre o interior de São Paulo e o Triângulo de Minas podem ter valores até abaixo dos 20%. Em Vitória, esquenta mais e não tem previsão de chuva em Belo Horizonte. Já no centro-oeste, a falta de chuva ainda preocupa. Muitas cidades do Pantanal podem registrar novos focos de incêndio. A umidade do ar em Cuiabá deve despencar durante a tarde e não tem previsão de chuva em Brasília. Já no nordeste do país, a infiltração marítima ainda traz mais umidade para a região de Ilhéus e de Porto Seguro. A tendência é de temporais, vai ser uma sexta-feira mais encoberta e a condição é de pancadas moderadas, até mesmo em Salvador, em Recife e Maceió. Já em Fortaleza, o predomínio ainda é de sol no decorrer do dia e algumas pancadas podem acontecer de forma mais rápida. O tempo só fica firme em Teresina e no interior da Bahia. As áreas em amarelo do mapa, entre João Pessoa e até mesmo a região de Aracaju, podem receber pancadas fortes, com risco para algumas trovoadas. Já no norte do país, o tempo ainda segue firme em Rio Branco, no Acre, na faixa sul do Pará e em todo o estado do Tocantins, com chuva mais concentrada em Manaus e na região de Boa Vista. Macapá, no Amapá, ainda fica no alerta pré-temporal e vai ser uma sexta-feira até mais abafada. No sul do Brasil, a temperatura volta a diminuir em Porto Alegre. Mínima prevista de apenas 9 graus, com máxima que não deve passar dos 12. A cidade do Rio de Janeiro pode amanhecer até mais gelada, com mínima de 16 graus. A máxima tarde pode chegar aos 32, mas em Cuiabá a temperatura pode disparar para 37 graus.